eu vou mostrar aqui como é que grava é coloca a imagem é já tô aqui na nova postagem né colocar o título ó e aqui embaixo aqui cliquei aqui vou colocar colocar imagem posso clicar no mais aqui ou no mais aqui em imagem se não tiver aqui eu posso procurar ela em blocos comuns imagem mídia é aqui são as que estão no servidor e aqui é que eu vou enviar o meu computador por servidor colocar aqui uma já tá aqui ó pode adicionar ela aqui no meu ok não tinha que adicionar a imagem quatro vezes que o resto o texto o seu o texto eu coloco a categoria imagem destacada eu coloco a categoria e faço a publicação é somente isso